O que é o Roraima? É Roraima, Zé! O que é o Roraima? O que é o Roraima? É a Roraima, mano! É tudo nosso, né? Míria, quantos dias você vai chegando aqui? Dois, é claro! Dois em cada mão, né? Olha! Fala, Zé! A capital de Roraima é Roraima, Zé! Má, quem que eu tô gravando? Má, quem que eu tô gravando? O que é a capital de Roraima é Roraima? O que é o capital de Roraima? O que é o Roraima é Roraima? Mas eu te diria a cidade, São Luís do Maranhão. Não tem a cidade! É capital de Roraima! Você tá vindo? Você tá vindo, Lú? Ô, Roraima, como é que foi a curva da linha? Ah, não, ele não chegou, não! Não, aqui, eu tava andando no Roraima. E pra mim, eu tô gravando! Não, eu tô gravando! É a bola da linha! É a bola da linha! É a bola da linha!